Música Olá, Vida e Atitude está começando hoje aqui num lugar bastante especial da Universidade Federal Santa Maria que é a nossa pista de caminhada, também junto com uma pessoa bastante especial que é o Richard Vanguard, que traz toda a sua experiência no tratamento com pessoas com alterações emocionais, psicóticas, depressivas e vai nos enriquecer um pouco com as suas ideias e suas experiências aqui no programa de Vida e Atitude Richard, essa parte toda que tu vem trazer para nós aqui, faz parte da tua vida, faz parte do teu desenvolvimento acho que de descobertas que se passaram contigo, não é? É, realmente eu estou aqui porque eu tive uma missão de colecionar histórias de transtorno mental e recuperação dos usuários daqui do Brasil Estive em um simpósio no ano passado em Campinas e eles debateram assim, recuperação, superação e no final de contas eles acharam que não tinha experiências bastante dos usuários daqui para dizer qualquer coisa definitivamente Então eu, como eu já fiz isso nos Estados Unidos, eu vim aqui convidado por Dr. Marta Noel aqui com Cecília de Valares de São Paulo, no Unifesp e também de Rosana Campos, lá de Campinas para ensinar os usuários, contar suas histórias e ter oportunidade de dizê-las em público Quando tu fala transtorno mental, tu diz assim, transtorno mental num amplo leque de possibilidades ou mais focado na depressão mesmo? Não, é geral Geral É, todos os transtornos mentais são dentro desse termo, sabe? Certo, e como é que tu parou, né? Como é que tu entrou nesse trabalho? Como é que isso veio acontecer na tua vida? Porque a tua formação é jornalista, não é? É, agora eu sou usuário, sabe? Sim Eu fiquei assim com depressão grave em 1974, tinha 12 anos assim, não aceitar a doença Fiquei muito difícil para mim, depois entrei na recuperação desde 86 e desde 94 estou de recuperação completa Quer dizer, o transtorno não influi mais na minha vida Sim Agora, eu sei que não tem cura para essa doença e eu tomo duas medicações toda noite, um antipsicótico e o outro antidepressivo Quando dizes que não tem cura, assim, que mensagem tu traz para nós? A depressão, o psicótico, a psicose, ela é intrínseca ao ser, quer dizer, ela é genética, ela é adquirida O que quer dizer que não tem cura? Eles não sabem, eles não sabem a fonte dessa depressão, eles acham que pode vir de uma perda, sabe? Significativa Foi meu caso, mas acho que eles não tem ainda noção de onde vem essa doença e também não são curáveis Eu sei que eu vou estar no processo de recuperação minha vida toda Eu vou ter que tomar medicação também na vida toda E isso quer dizer que a pessoa tem que conhecer a sua personalidade Tem que encontrar, vamos dizer assim, aquele funcionamento, aquele estado de humor E se reconhecer como tal e a partir daí adquirir domínio sobre a saúde mental, poderia-se dizer dessa forma? É complicado, sabe? Eu também fiz psicoterapia para muitos anos E eu sei sobre as partes fracos, assim, também sei sobre as partes, assim, as forças, as forças que eu tenho E para mim a recuperação veio através das forças, identificando, por exemplo, minha habilidade de escrever e de falar em público Eu usei essas forças para levar uma vida com mais direção, mais propósito, sabe? Poderia-se dizer que a superação vem do desenvolvimento de potencialidades outras da personalidade Acho que isso é E uma forma de expressão também Realmente eu tinha um psiquiatra que era muito avançado para aquele tempo Ele concentrava mais nas forças do que nos problemas e as deficiências Claro, eu sei quais são meus lados fracos e as deficiências, mas também não sei o lado forte também de mim Faz um contrabalanço e acaba prevalecendo o lado sadio da pessoa Que possa se desenvolver e ajudar os demais Realmente, sabe? Para a pessoa que tem problemas de depressão, o exercício é muito importante O sono toda noite é importante, reflexões nutritivas são importantes Uma rede social é importante, ter uma comunidade espiritual que eu participo Essas coisas vão me fortalecer e vai me levar a vida para frente E como é que você, assim, da parte da experiência, traz para os demais, para as demais pessoas Em forma talvez de técnica, né? Em forma de tratamento Como é que faz essa transição, né? Da sua aprendizagem, do seu aprendizado para os demais? Realmente, eu entrei a saúde mental como diretor dos assuntos dos usuários Lá na minha cidade, no Haven, Connecticut E lá eu fiz muitos serviços dirigidos por usuários Porque eu sabia o benefício do trabalho para uma pessoa em recuperação Então eu me dediquei a abrir novos serviços, novos empregos para os outros usuários Que dava serviços para usuários que não estavam tão avançados na sua recuperação Também eu dava, assim, programas de educação e outras oportunidades para o usuário, sabe? Eu acho que isso, para mim, foi uma grande satisfação para mim E realização também E também eu acho que eu podia ser uma pessoa autêntica Não precisava esconder minha doença, minha descibilidade Trabalhando nesse campo, eu podia ser mim mesmo, sem vergonha Claro, claro Porque você sabe que transtorno mental tem muito preconceito, né? Tem muito preconceito social Muito estigma, muita rejeição das pessoas Ainda não entendem bem, não é? O que se passa com a pessoa com, não sei lá, um certo desequilíbrio mental Uma coisa nesse sentido Mas o importante, então, é resgatar, reconhecer, não é? E desenvolver potencialidades Mas, Richard, tu viajas pelo mundo todo, pode-se dizer? Acho que sim, eu já trabalhei na Holanda Na Holanda Na Israel, Canadá, aqui no Brasil Eu já viajei bastante Aqui no Brasil falávamos, antes de começar a gravar, não é? Que morasse aqui também no Brasil Como é que foi ter esse período que tu morasse aqui? Morei na Bahia, há três anos Eu vim para aqui com os Voluntários da Paz Que é um programa do governo americano Passei três anos na Bahia Um ano no interior, dois anos na capital Depois eu fui para o Rio Eu estava contra a guerra de Vietnã E estava... E se eu voltasse aos Estados Unidos Eu ia ser para o exército Para Vietnã Ah, certo E ganhei um emprego como jornalista lá para a UPI Aham Certo Então também, vamos dizer assim Houve um bom período de vir para cá Mas na época aqui era ditadura, né? Era difícil trabalhar como jornalista Ah, na época tu trabalhava como jornalista Tu não fazia esse trabalho ainda naquela época? Não, eu fazia assim Um ano e meio no Rio E foi difícil Foi difícil As pessoas não queriam falar abertamente Sobre coisas assim mais sensíveis Foi difícil E hoje o que existe mais assim, Richard? De técnicas, de terapêutica Que tu considera válido Nesse processo de recuperação das pessoas Eu acho que sabe que é muito importante Empoderamento do usuário Para dar ele novas perspectivas Novas oportunidades para avançar sua vida Eu vim aqui agora Para fazer um programa Se chama Comunidade de Fala Que é muito empoderador para o usuário Uhum, uhum E esse empoderamento Descreve um pouquinho melhor O que vem a ser esse empoderamento Quando tu diz isso? Para mim, empoderamento Dá a uma pessoa Uma nova perspectiva Novas informações O empoderamento é Outras oportunidades Que a pessoa tem na vida E também tem um lado coletivo Que trabalha com outros usuários Para a política Para fazer alguma coisa Na política E isso é muito forte aqui no Brasil também E esses usuários de saúde mental É isso o termo, não é? Como que eles são convidados? Como é que eles se aparecem Para que sejam trabalha? Numa instituição específica? Em um lugar específico? Aqui no Brasil? Aqui em Santa Maria, por exemplo Nós fizemos o seguinte O Dr. Marta Noal Ela entregou questionários Para todos os guardas Que querem fazer parte da Comunidade de Fala Então, ela e eu Nós avaliamos os questionários Para ver o grau de avançado De recuperação que eles estavam E nós selecionamos Só os usuários Que tinham um avanço Muito grande Na sua recuperação Porque eles têm que falar Sobre suas experiências Com uma perspectiva De distância De ter avançado Em algum respeito Sabe? E tem uma vida Que tem Normalidade Assim Que tem papéis Assim Significativos Tem Feito Alguma coisa De dar Uma espécie De sucesso Na vida Sim E essas pessoas Respondem esses questionários E a partir dali São avaliados E a partir dessa avaliação Tira uma espécie De nível De nível De depressão Poderia ser De grau de depressão Não As pessoas Sabe Que tem Porque não tem cura As pessoas Estão controlando A doença Os sintomas Da doença E não Lhe incomoda muito Agora incomoda Mas Para esse trabalho Eles podem fazer Direitinho Manejando Assim A doença Que tem E essas pessoas Elas estão trabalhando Elas vão voltar A trabalhar O problema é Média de idade Dessas pessoas É Geralmente São pessoas Um pouco mais velhas Mas aqui No Santa Maria Tem muita gente Dos 20 Que está Trabalhando com a gente É? É E eles Têm Formatura Têm emprego Têm Lugares Significativos No público Então Eu achei O pessoal daqui Muito capaz E muito pronto Para fazer um trabalho Dessa Santa Maria Realmente Sempre tem Uma boa receptividade De Técnicas novas De inovação De conhecimento Até por ser Uma cidade universitária Acho que ela É a catalisadora Dessas Potencialidades Profissionais E que outros Trabalhos mais Fizesse Fora do Brasil Também Fora do Brasil Eu já publiquei Dois livros Aqui Minhas Colegas Lá no Rio Eduardo Morão Vasconcelos Que é professor Na UFRJ E também Fiz um livro Quando eu estava Vindo para o Brasil Nos 90's Eu vi que muita gente Estava voltando Para o trabalho Usuários Voltando para o trabalho Voltando para a escola Fazendo famílias Então eu vi que ele Estava na fase De recuperação Então eu propôs Que eu fazia Entrevistas Com gente daqui Usuários Que estavam Na recuperação E 2001 Eu fiz uns 30 Entrevistas Dos usuários daqui E 2006 Nós publicamos Com meus colegas Do Rio Nós publicamos Um livro Se chama Reinventando a Vida Reinventando a Vida E quais os focos Que tu vê Nesse livro Que tu passa Nesse livro O que é Reinventar a Vida Se empoderar E o que mais Para criar Oportunidades Novas De trabalho De estudo De familiar Para Conquistar Novos papéis Na sociedade Tudo isso Implica Que a pessoa Está progredindo Com a vida E o transtorno mental Não limita A vida Tanto A pessoa Tem uma vida Novo Fora Do transtorno Mental Ok Tenho certeza Que esse assunto Está Agradando Bastante Os telespectadores Nós vamos Fazer um breve Intervalo E voltamos Daqui um pouquinho Voltar A falar Sobre esse assunto Ok Ótimo Obrigado Vamos dar A desumanidade De uma certa De uma certa forma Ainda carrega Não tem noção É importante Porque muda muito A lei Aqui no Brasil Eu sei Também nos Estados Unidos Lá nos Estados Unidos Em 1991 Tinha Americans for Disabilities Act Sim Um ato Que dava mais direitos As pessoas De tratar as pessoas Na comunidade Onde eles moram É muito assim Muito sucesso Aqui no Brasil Acho que hoje em dia Tem dois mil CAPS Através do Brasil todo É Um acesso gratuito Não é Sim Exato E tem se especializado Bastante mesmo Nesse sentido Tu conhecesse os CAPS Aqui de Santa Maria? Ah Sim Nós fizemos uma apresentação No CAPS A Prado Vepo A Prado Vepo Sim Gostei muito de ir lá Os pessoal de lá Encontrei os profissionais E os usuários também Aham Nós fizemos Uma confraternização Muito boa Vamos aproveitar Que estamos perto De um banquinho Vamos sentar um pouquinho Vamos Para a gente Continuar nossa conversa Mais descansados Um pouco Não é Por favor Vixe Que tipo de Orientação Vamos dizer assim Tu daria Para as pessoas Que estão ainda Em sofrimento Psíquico Não é E que de uma certa forma Gostariam de recorrer A essa ajuda Por exemplo Que tu ofereces Não Como poderiam Eu acho Sabem que O pior Do transtorno mental As pessoas Retiram Fica muito Eclusa Porque não Entendem o que está Acontecendo Não entende Onde eles Devem procurar Ajuda Mas a ajuda Existe nos Ajuda Existe nos CAVs Na saúde pública Nas clínicas privadas As pessoas Devem procurar Psicoterapia E medicação E medicação que muitas vezes Ajudem também Mas talvez Talvez essa reclusão Da pessoa psicótica Seja ainda Por preconceito Por temor Devem procurar Devem procurar ajuda Sim E deve procurar Uma ação produtiva Na comunidade Pode ser emprego Pode ser na escola Pode ser um papel Dentro da família As pessoas Não devem ficar Isoladas Isso é o pior Agora Eu acho Que tem lugares Como aqui Na Santa Maria Tem a FAB Que é uma associação Dos familiares Usuários Que encontra Mensualmente Para dar Pessoas Notícias E informações E solidariedade Se chama Não é? As outras pessoas É muito bom Mas tu acha Assim Eu sei que o ambiente Não é fácil A gente falar Mas tu acha Que essa receptividade Na sociedade Brasileira Posso falar Te perguntar Tu acha que existe Essa receptividade Da sociedade As pessoas Que vêm Em busca Desse desenvolvimento Desse retorno? Eu acho que existe Sabe Um pouquinho Tem as pessoas Que são Viradas para fazer isso Os familiares E usuários Politizados Mas eu acho Que ainda existe Muito preconceito E muita falta De receptividade Para essas pessoas Pois é É aí que eu fico Pensando Eu conheço Gente no Rio Que só tem Pós-graduação E são desempregados Eles trabalham Como porteiro Porque não há Oportunidade Dentro do sistema Saúde mental Para eles Então nós estamos Falando de políticas Públicas de saúde Seria isso Mais nesse sentido Mais amplo Que mudassem Algumas perspectivas Para a população Que é qualificada E não consegue trabalhar Eu acho Que as pessoas Quando saem De um emprego Por saúde mental Só é considerado O final da carreira Eu acho Que são leis Que tem que ser mudadas Para ajudar as pessoas Em recuperação Voltar para o trabalho Entendi melhor agora Quer dizer Eles não estão Fora do trabalho Porque estão doentes Eles foram Para fora do mercado Trabalho Porque adoeceram É isso? Exato Aí retira a oportunidade Da pessoa Se constituir E voltar a trabalhar A gente acha Que a maioria das pessoas Mesmo com a esquizofrenia Que é o mais severo Dos transtornos Tem capacidade De recuperar Quer dizer Pode voltar Para uma vida Mais ou menos normal Contribuindo As suas famílias E a comunidade A esquizofrenia em si Hoje com Toda essa evolução Da medicação A evolução Das técnicas Terapêuticas Ela não Está mais Fácil De ser recuperada Do que o Transtorno depressivo? Tem estudos Nos Estados Unidos E seis outros países Que mostram Que ao longo do tempo As pessoas Com a esquizofrenia Também recuperam Voltando para as famílias Para as comunidades Tendo uma vida Mais ou menos normal Dando alguma Participação social Na sua sociedade Tu fala várias vezes Em família Qual a importância Que tu dá Para a família Na recuperação Da pessoa Com doença Interessante É uma pergunta Muito interessante Porque eu acho A família Deve acolher a pessoa Como pessoa Não como pessoa Com a doença Deve tratar a pessoa Como ele tratava Antes do Doencimento E depois Da mesma maneira Isso eu acho Que ajuda A pessoa muito E nessas Nessas propostas terapêuticas Que tu colocas Que tu faz Essas oficinas Que tu faz Você chama a família Também Ou só vem a pessoa Bom São os usuários Que estão Contando Suas narrativas De transtorno E recuperação Agora As famílias São muito interessadas Nesse processo Porque as pessoas Falam Como foi o processo Para eles De aceitar a doença Como foi o processo De encontrar Tratamento bom Essas coisas Faladas Sobre os usuários Assim Nas suas próprias Palavras É a verdade Deles que fala Que ajuda Muitos familiares Nesses temas Richard A tua temporada Aqui em Santa Maria Está meio que Se encerrando Dessa vez Não é? Sim Vou para O Rio amanhã Eu passei um mês aqui O que tu tem planejado Lá Para fazer Já que tu trabalhou Bastante aqui O que tu tem para fazer Lá vai descansar Vai para a Copacabana Na praia Vou descansar Vou ver ver os amigos Vai ver os amigos A gente vai sair Para jantar Vamos fazer Um pizza Vamos Vamos gozar Da vida Isso E algum plano Algum projeto De um novo livro De alguma outra obra É o seguinte Eu volto aqui Em setembro Para ver o progresso Dos programas Que já começaram Em São Paulo E em Santa Maria Também vou para Campinas Também para fazer O novo programa Comunidade de Fala Em Campinas E eu pretendo Assim com Com o Dr. Marta Noal E outras pessoas Fazer um filme Sobre este programa Ah, estamos pensando Em fazer um filme? Vamos fazer Ah, um filme Um trecho Isso, uma gravação Ou é um filme-filme? Um filme-filme Mostrando assim Pessoas dando Seus relatos Mostrando assim Como famílias Apreciam Como as pessoas São impressionadas São impressionadas Com a fala Vão passando Que bom, que bom E contamos então Com os telespectadores Sempre convidando Para que aqueles Que tiverem sugestões Mandarem para o nosso e-mail Aqui da Universidade Na TV da Universidade E que prestigiem Essa entrevista Que eu acho Que tem muita coisa rica Para que todos De uma certa forma Em casa Temos uma situação semelhante Obrigado Até semana que vem Tchau Tchau Tchau